E aí meu parceiro Sabão, vai rolar o batizado, compadre? Vai sim meu compadre Rogério, só se for agora Sambista bom, batida no botiquinho É meu compadre, mas São Jorge é convidado número um, hein? São Jorge não pode faltar, mas São Jorge não pode faltar Batizado de sambista, feito no mal da tubar Mas São Jorge não pode faltar, mas São Jorge não pode faltar Cerveja, cachaça de nido, abo-diz ali até Guaraná Batizado de sambista, feito no mal da tubar Mas São Jorge não pode faltar, mas São Jorge não pode faltar Cerveja, cachaça de nido, abo-diz ali até Guaraná Mas São Jorge não pode faltar, mas São Jorge não pode faltar Fui batizado no altar de um botiquinho Fui batizado no altar de um botiquinho Cravos e rosas e perfume de jasmin Cravos e rosas e perfume de jasmin Olha a água, olha a água do rio Olha a água do mar Água de cachoeira na fé do meu noriça Olha a água do rio Olha a água do mar Água de cachoeira na fé do meu noriça Batizado de sanguísta é feito no altar de um bar Mas só Jorge não pode faltar Mas só Jorge não pode faltar Cerveja, cachaça, dirijo, rabo de galinha até Guaraná Mas só Jorge não pode faltar Mas só Jorge não pode faltar Fui batizado no altar de um botequim Fui batizado no altar de um botequim Cravos e rosas e perfume de jasmin Cravos e rosas e perfume de jasmin Olha a água, olha a água do rio Olha a água do mar Água de cachoeira na fé do meu noriça Olha a água do rio Olha a água do mar Água de cachoeira na fé do meu noriça Batizado de sanguísta é feito no altar de um botequim Mas só Jorge não pode faltar Mas só Jorge não pode faltar Cerveja, cachaça, dirijo, rabo de galinha até Guaraná Mas só Jorge não pode faltar Mas só Jorge não pode faltar Batizado de sanguísta é feito no altar de um bar Serveja, cachaça de lito, rabo de galho até Guaraná Batizado de samba, está feito no altar do bar Vermelha, cachaça de lito, rabo de galho até Guaraná Mas São Jorge não pode faltar, mas São Jorge não pode faltar Batizado de sambista, feito de um altadubá Mas São Jorge não pode faltar, mas São Jorge não pode faltar Salve São Jorge Guerreiro É isso aí meu companheiro Rogério da Mata, eu que te agradeço